Música E ora boas pessoal aqui fala também estamos aqui com mais um vídeo Esta vez estamos aqui com um vídeo novo de Agario Pois é pessoal este vai ser o primeiro vídeo de uma nova série de Agar aqui no canal Agario singleplayer vocês já não estavam a dar aqueles feeds Já estavam tipo singleplayer que não era singleplayer Mas isto é Agario agora com amigos vai ser sempre com alguém chamada E hoje esta aqui a minha namorada que não sabe jogar isto e que não queria jogar isto Mas pronto já o briguei é assim isto é... Porri! É porque mereceste não é? Não ia ver É porque mereceste mas pronto Ela esta aqui como é que tu te chamas? Erika Girinha como eu me chamo Ok e agora fazem uma apresentação de jeito para ouvir Oi tudo bem 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 Onde é que estas? E eu estou a tentar não morrer Parece que esta dificil A mim esta bem facil Mas já não tenho 10 pontos como tu Foda-se Foda-se Agora não tens nenhum E eu tinha 4 de cima Foda-se 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 Então eu consegui fazer ali o melhor trick de sempre Não importa Estás aonde? Em que sitio? Eu estou a caminhar para o lado inferior esquerdo Está bem Então eu vou ir para lá também Passo aqui o te à minha beira Olha está aqui o te, está sempre um te, coisas mais originais Eu vi o te Estás à minha beira E a E a 2 Anda Está aqui um coração Está aqui a Diana XD Estás aqui Estás aqui sim Não para retardado Mas anda atrás de mim Olá Já foste Anda atrás de mim Mas ele não me comeu a mim Ele sabe muito bem Eu estou com o Peck Sou o Disrespect Queres ir para onde? Eu estou no lado esquerdo em cima Estão lá dos ganchos gigantes Estás no lado esquerdo em cima? Estás no lado esquerdo em cima? Estás no lado esquerdo em cima? Estás indo F*** Estás me vejo de parar com algo não muito agradável Estás no lado esquerdo em cima? Já morrestes? Não Estás no lado esquerdo em cima? Estás no lado esquerdo em cima? Estás quase a chegar Estás a alta velocidade Alta velocidade Estás no canto Estás? Estás a chegar Ele é muito grande Já morrestes? Qual é o teu primeiro? É o loser ainda né? Cuidado não venhas Estás aqui Estás muito grande NÃO CORNO Ah caralho Merde Pariu Queres ir para onde então? Tu agora Parceleiro Parceleiro? Parceleiro Ah não sei estou a crescer aqui Não dirige-te logo para um sitio Vais crescer mas vais te dirigindo logo Então vai para o lado esquerdo em baixo Eu fui para o lado do cemitério em baixo Vá 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 Mas ok estou a ir para o lado Esquerdo em baixo Estão atrás de mim Estás a toda vida queres-me comer Estás a toda vida queres-me comer Estás a toda vida queres-me comer Estás a 20 atrás de mim É comi-o Está aqui um nightmare Boas mano estás bem? Como é que se chama nightmare? Merda 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 Ok estou a dirigir Quantos pontos é que tu tens? 132 Estás a merda também Eu já morri e quase tenho 100 Sim porque eu separei-me e comeram-me um tipo Ah ok Ok Está aqui um gajo que é SNP E está aqui o Riki Está aqui o teu gato Está aqui o teu gato Mas estava gigante Foda A minha mudaste a minha chamada Diz Vou ter que te ligar uma voltante Estás a subir Estás a subir Estás a gravar Estás a gravar Em baixo Em baixo esquerdo Estás a ir Não faleças faz favor Estás a gravar Está aí a bola 8 Está ali a bola 8 Está ali a bola 8 sim Pois está atrás de mim E está o Dead Dragon também A bola 8 não está atrás de ti A bola 8 nunca é sobre ti Ela disse que o passado serviu de preparo Ah Aham Continua Continua Calma Esta parte não sei Ela disse que tu és a exceção da regra Ohhhhh Agora é gajo Ohhhhh Ohhhhh Não chega Esquece Esquece Estás onde? Outra vez Em baixo esquerdo Não estás nada gana mentira Ah Já estou a ir para baixo Onde estou Estou no quadrante 22 onde o cartógrafo já desenhou todo o lado esquerdo Estou aí para baixo, mas também já deve estar quase me baixo Está aqui a NASA NÃO! A NASA comiu-me! Vai acontecer, tu não gostas muito Foda-se a sério para o caralho Onde é que estás? Eu falci para a NASA também Pá Onde é que tu estás? Isto é muito difícil Ah pois! Estás com amigos e tal Impossível O que te querem é pelo teu brilho Os haters virão Concentra-te no futuro Quem tem luz branca incomoda Branca? Quem tem luz branca Não é quem tem luz branca, é quem tem luz própria E não estou vendo a marmita Sim, mas sabes que há luz branca e há luz amarela mesmo Eu sei Eu sei, mas só que eu disse luz branca e não é luz branca Passa a ser, muito melhor Era muito melhor a música se fosse Quem tem luz branca vem sempre a menos tudo E ele é preto Sim, sim, ele é preto Ele é a ficar com poker face, dá para isso Eu não sou racista pessoal Não sou racista, não ponho a vista em cores Mas há quem diga que és ativista Porque no xadrez é especialista em torres Lê-lo Estás aonde? Oh eu estou a alguns nesse piso de mapa Deixa-te de ziar Morri outra vez, puta que pariu, ainda preciso morri para o ok Deixa-te de ziar puta que pariu Ok o carai de te afoda Ok o carai de te afoda Com todo o devido respeito Pá, a real de puta que te pariu Exatamente, para não te mandar para o caralho Exatamente Ou para o carai de te mandar Exatamente Ok vamos lá O que? Musiquinha de elevador Wisão Sintronizaram Storytelere Os vizinhos são rola iefor Storyteles Storyteles Envoy Incaus a minha aptidão Para fazer referência Envs numa rua In Dante Põe a multidões, põe culpas em mim para justificar vossas velhas Aval nas costas que veio a nasa, já me comeu outra vez esta noite A mim também Mas há várias nasas, não há só uma nasa Não, isto é mentira, isto é uma falcatrua Num mundo só existe uma nasa Boicote O que? Boicote O que é que é essa merda? O que é? Vai ao medicinário Isso aí no porco não deve haver нал filha Vai lá comer febre E dizer que são mifana instructions Sabes quanto dividires mais rápido que queres? Mentira Verdade Mentira mais rápido estou comida Isto também Foda-se! Eu estava dividido em 100 partes O meu enganche 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 Estás onde? Estou a ser morta Esta é a ultima morte que eu vou jogar A morte que eu vou Fui morto Pessoal espero que vocês tenham gostado Já sabem 10 minutos e os vídeos da gara são assim mais pequenos Deixem-me ao seu like favoritando e quem se quer em continuação Quem é que quer eu trago a próxima vídeo a gara é basicamente isso Espero sinceramente que vocês tenham gostado a próxima vídeo Desperto Aston Aston Aston